Caríssimos irmãos e irmãs, amigas que acompanham pelas redes sociais. Bem, agora as leituras vão se aproximando da Páscoa. Então, começam a ser agora leituras de esperança, né? Antes era o filho do homem tem que sofrer, apanhar, morrer. O filho do homem tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer. Que é o que nós estamos vivendo agora. Nós temos que sofrer. Nós temos que sofrer. Mas, agora as profecias começam a abrir uma luz, né? Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas. As nossas dores serão esquecidas. Quem teve parto normal aí? Depois que ele nasce, esquece mesmo da dor? Não, Jesus falou que esquece, uai. Quem mais teve? Fica lembrando? Se lembrasse tanto, não ia ter outro. Até só... Meu Deus do céu. Jesus falou que depois que nasce, não lembra da dor. A alegria é tanta, né? Então, lá no céu, ninguém vai lembrar da dor da terra. Novos céus, ó. Coisas passadas serão esquecidas. Tudo. Eu nunca esqueço de uma paroquiana aí, que já esteve aqui, ela está mais afastada. O dia eu estava ouvindo ali, na sacristia, a conversa sobre os maridos. E aí, uma falou assim, você há de ver que meu marido disse, meu bem, você já imaginou nós lá no céu para sempre juntos? Ela disse, ah não, lá também não, meu amigo. Mas lá também não. Pelo amor de Deus, já é demais. Falando sério, eu passei e não aguentei, né? Ah não, mas lá também não. Essa realmente quer esquecer tudo dessa vida, né? Quer ter uma outra vida realmente, totalmente diferente. Bem, se vai esquecer o marido, ou só o que o marido tem de ruim, não sei. Mas o que não presta, vai esquecer tudo. Se você tiver a honra de esquecer do marido, de ver e ficar no céu sem ele. Casados não vai ser, não vão ser, mas vai viver como anjos, dizia Jesus. Ninguém fica casado, né? Teve aquela pergunta, se um morreu, o outro... Lá, porque lá uma casava com um da família até... E Jesus disse que no céu não vai ser assim. Vai ser como anjos. Mas vai ter a identidade de marido e esposo, de alguma forma tem, né? Porque de alguma forma leva. Agora, se você quiser acabar, aniquilar, aí depois você resolve isso com Deus lá, pra você ficar feliz lá no céu de boa, né? Lá também não, meu amor, lá não. Basta aqui. Bem, ao contrário, haverá alegria, exultação sem fim. Em razão das coisas que eu vou criar. Vai ter uma plenitude de vida o tempo inteiro. Papa Bento diz que os jovens têm que aprender que o céu não é um dia após o outro. Cronos. O céu é... Cai... O céu é você sentir uma plenitude, uma alegria sem fim o tempo inteiro. Tudo novo, tudo pleno. Eternamente. Agora imagina como é que não deve ser o inferno. Eternamente. Imagina. Não dá pra gente pôr ninguém no inferno. O inferno é um trem fora de base. Nunca mais, né? Pensa que nunca mais tem volta. Por isso que a gente tem que falar do inferno e do céu o tempo inteiro. Farei de Jerusalém, né? A nova Jerusalém que desce a Apocalipse. Eu também exulto com Jerusalém. Alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Acabou. Pensa, logo que a gente vai chegar lá. Hã? Não, mas tá no céu mesmo, Senhor. Bilisca, né? Deixa eu ver se dói se biliscar. É aqui mesmo. Cheguei. Chegou, meu filho. Acabou. Não sei se a gente vai procurar. Dizem alguns que nós não vamos sofrer nem se os nossos familiares, e não estiver lá, mas eu acho que eu vou perguntar, né? Cadê a lista aí? Tá todo mundo? Eu quero todo mundo aqui. Tanto que eu suei, Senhor. É possível. Vem, Senhor. Vamos olhar a lista. Imagina. Imagina as pessoas que foram salvas porque você, seu exemplo, sua palavra, seu testemunho, suas orações. Todo mundo vai saber porque que tá lá. Eu vou descobrir o que que fez eu virar padre, se foi alguém leigo, se foi uma monja de clausura, que rezou. Lá eu vou descobrir tudo, né? Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem uns anciãos que não completem seus dias. Diz São Tomás que nós vamos ter a idade mais bonita. Aí vocês escolhem qual que é a idade que você acha mais bonita. Não é? Calidade da plenitude. No céu, tudo alegria. É bom ou não é? Esses últimos dias eu tenho falado só de tristeza, sofrimento, perseguição. Agora eu tô falando só de alegria. Não é? Ninguém vai lembrar de nada de ruim. Tudo de bom. Plenitude. Vale a pena abraçar a cruz aqui. Nós estamos na fase da cruz. Mas junto nós vamos receber uma gotinha do céu aqui. E depois essa promessa. Lá, meu filho, vou enxugar suas lágrimas. Acabou. Não tem aquela música? Acabou. Acabou. Acabou o sofrimento. Agora é só alegria. Estão animados mais? Pra acordar mais? Pra fazer mais penitência? Pra chegar logo a essa hora ou não? Hã? Sim ou não? Vale a pena lutar pelo céu. Pra você e pros seus familiares. Que vocês amam. Vale a pena sofrer aqui? Não sei se é verdade. Mas dizem que Santa Teresa dava que iria voltar pra sofrer mais. Eu, depois que eu tô lá? Ixi. Não voto nem morto. Pode. Pode deixar do jeito que tá aí. Tá ótimo. Voltar. Não, pai. Ela é santa demais, né? Uma santidade fora do... Pus o pé lá dentro. Tem uns que quase morrem. Vê Jesus, né? Acho que ele não faz isso comigo. Ele pergunta, você quer voltar? Eu falo, não. Agora é aqui. Não, Deus me livre. De novo, não. Agora toca o barco aqui no céu. Eu rezo preso daqui. Eu rezo preso daqui. Né? De boa. Sei lá. Daqui eu faço a intercessão mais forte ainda. Não preciso voltar, não. Deixa morrer lá. Enterrar. Porque aqui, lá, é muito melhor. Muito melhor. Então, agora começa a ter esperança. Por isso que eu vesti rosinha ontem, né? De alegria. Começa a ter alegria, né? Você vai abraçando a cruz, abraçando. Aí você vai tendo alegria aqui. Logo que você morre, então, você tem a plenitude da alegria. Ninguém tira a alegria. Tudo novo. Tudo. E o Evangelho? O Evangelho? Primeiro, Jesus não era amado na Galileia, mas depois vira um monte de prodígios de Jesus. E depois aceitaram Jesus, né? Fez um monte de milagres. E João, o Evangelho de João não chama de milagre. Chama de sinal. Porque tudo que Jesus faz é um sinal a algo do céu. E aqui foi a cura do funcionário, do rei. Né? Senhor, vai curar o meu filho que está doente? Então, o funcionário do rei queria ver Jesus indo lá e curar. E Jesus responde. Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. E o funcionário repete. Senhor, desce antes que meu filho morra. Mas Jesus estava insistindo que ele acreditasse sem ter que ver Jesus fazer prodígio. E ele disse. Pode ir. Seu filho está vivo. Ou seja, muitas vezes nós vamos ter que acreditar sem ficar vendo lá na frente nosso milagre. Até chegar em casa, ele teve que acreditar no poder de Jesus. Em alguns momentos da nossa vida, vai estar tudo escuro. Talvez não vai achar ninguém para te dar apoio, para rezar por você. Talvez o seu coração é silenciado, você não tem mais consolo. É naquela hora que você tem que acreditar. Você vem para a igreja, não sente nada. Aliás, você vem para cá, se sente incomodado. A missa fica pesada. Fica doido para acabar logo. Vocês já passaram por isso? Às vezes, às vezes, não. Vem rezar, não tem cabeça. Aí tem gente que fala assim. Ah, nem vou rezar porque eu fico disperso. Tem que vir a si mesmo. É a hora que você vai provar que você ama. É aquela citação da terceira queda de Jesus. Quando Jesus cai pela terceira vez. E Jesus fala, você espera um consolo meu, mas eu estou caído. Você espera que eu te venha. É a hora que você prova que me ama. Quando você não recebe nada de mim, não é isso? Você não recebe nada de mim. Estou caído. É a hora que você prova que me ama. Quando você vem, não sente nada. Mas vem. Ninguém te consola. Você está na aprovação sozinho. Os outros ainda te perseguem. A família vai contra você. Porque você reza. O padre nem te olha direito. Antes ele te ria, cumprimentava. Agora ele fica de longe. Agora ele fica de longe. Nem passe. Nem dá moral. Você está sozinho. Sem consolo. Essa é a hora que você prova que me ama. Está lá na estação da Via Sacra. Quando eu não consigo te dar consolo nenhum. Mas você crê. Que Deus está com você. Apesar de tudo e todos te abandonarem, entre aspas. Tudo e todos te deixam de lado. Até o consolo você não tem mais. Você vem para cá. Um vazio. Você fica de Jesus. Você fica pensando um monte de coisa. Mas venha. Você vai rezar o texto. Dá sono. Gente, não existe nada que não é útil para a vida espiritual. Esse é o momento mais frutuoso da sua vida. Quando você continua. Mesmo com as perseguições. E mesmo sem consolo. Nem humano e nem divino. É a hora de maior fruto. Não desistam. Porque você vai encontrar seu filho vivo. O filho vivo aqui pode ser um monte de coisa. A sua família viva. É a hora que você vai realmente. Pai. Por que me abandonaste? Né? É a hora que você consegue crer. No escuro. Você vem no escuro. As palpadelas da igreja. Porque parece que tudo acabou. Os consolo. Você não vê mais nada. Você não vê consolo. Deus não fala mais com você. É a hora mais. Frutuosa. É a hora que você vai ver. Que deu mais frutos. Porque você amou a Deus. Por ele mesmo. Sem ter nada de troca. Não tem amor maior que esse. Se amar. Sem receber nada em troca. Como alguém que cuida de um acamado. Recebe só. Acordar de madrugada. Troca a fralda. Fedor da fralda. Vômito. Traqueostomia. Não recebe nada. Mas está ali. Vai falar que alguém tem prazer de cuidar de um acamado. Ainda mais se é alguém que você ama. No sentido de prazer de vê-lo daquele jeito. O amor é puro. Não recebe nada de volta. A não ser umas tossezinhas com o catarro que sai do. Nada. É a hora que você prova que você ama. Porque não tem motivo nenhum. Você está ali. Não teria motivo nenhum de você vir na missa. Mas você vem. Mesmo cansado. Mesmo quando a voz do padre já está incomodando. Já está irritando. Porque você está cansado. Você não queria estar aqui. Mas você vem. Não desistam. Não desanimem. Porque o céu vai chegar. E aí você vai nunca mais lembrar. Desses momentos difíceis. Vai ser essa alegria. Eis que faço. Criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas serão esquecidas. Não voltarão à memória. Ao contrário. Haverá alegria e exultação sem fim. Em razão das coisas que eu vou criar. Alegria e exultação sem fim. Que nós não percamos o céu. Mas para isso. Abracemos a cruz aqui. Mesmo a cruz abandonada. Mesmo desprezado. Que Nossa Senhora nos ensine. A ter o mesmo sentimento que ela teve. Quando pegou Jesus no braço. Morto. O trajado. Mas não desistiu. Ficou firme. Forte. Que ela nos ajude. Assim seja. Que ela nos ajude. Que ela nos ajude. Faça. O trajado. Faça.